Qualquer pessoa de bom senso 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 Você acredita mesmo nisso Onde anda que não me escuta Hei de contar Tudo para seu pai Para que sacuda essa preguiça De seu corpo com a vara de marmelo Ou um pau E sim, ainda pode apanhar Não pense que não Estúpido, maluco Ficou de cara, mas foi só por pouco tempo Que o malgrado desatento despertou sua atenção Será o Benedito que meu argumento Sem metáfora só movimento Caiba na canção Ela ganhou do rei a condecoração Entrou pra casa do quinhão Mas enfrentou recepção hostil E descobriu que o novo que tanto procurava Não estava na grandeza, mas no menor do Brasil Te querendo Tô te querendo navegar 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 Ah, ah, ah Ser de pano, boneca de trapo Já sofreu tanto maltrato desse típico sertão Brincou com a morte, dançou na casa da sorte Levantou saindo em disparada rumo ao coração Te querendo, tô te querendo navegar 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 Ah, misterioso rio Fundo caudaloso feito uma mulher E a poesia E a navegação O sonho que sonhei é outro A vida que criei é minha Ah, misterioso rio Fundo caudaloso feito uma mulher E a poesia E a navegação O sonho que sonhei é minha E a poesia E a navegação Vai me arrastar O sonho que sonhei é outro A vida que criei é minha Vai me arrastar E a poesia E a navegação Vai me arrastar Vai me arrastar O sonho que sonhei é outro A vida que criei é minha Vai me arrastar Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 senso. Você acredita mesmo nisso? Onde anda que não me escuta? Hei de contar tudo para seu pai, para que sacuda essa preguiça de seu corpo com a vara de marmelo ou um pau. E sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido, maluco. Calma aí, calma aí. Você acha mesmo que é assim? Você tem que acabar sua mesa, porque arranjar alguém antes que você vá. O que eu vou te contar, você não esperava tanto assim de mim. Eu fiz uma história. Uma história? É, uma história. Desde criança eu já fui fanático por essas imoralidades literárias. A reabilitação não foi... não teve jeito, não teve cura. Foi só um alívio temporário e voltou com mais força. Já não tem mais cura se não ajudar a natureza.